Bom dia amigos do canal, bora começar mais uma semana né galera Eu sei que vai chegar no cascalho hoje, que é um pouco bom não, mas bora lá Bom dia galera E nós vamos sair à direita aqui galera Vamos pegar o tapetão Caipira Na noite de ontem pra hoje, choveu demais aqui viu galera Estamos aqui na região dos motos Agora vamos fazer uma entrada pra uma cascaleira mais ou menos nessa direção aqui O passeio tá chegando pra fazer a estrada aqui, ele vai fazer com a renta, depois eu vou dar o acabamento Hoje ele tá na XMG, Operador Alexandre E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.